Queridos paroquianos de Sra. Santana, em Santana do Cariri, queridos devotos e devotas da Sérvia de Deus Benigna Cardoso da Silva, estamos celebrando na nossa Igreja Católica um tempo de muita alegria, de muita paz, que é a celebração do Natal do Senhor. Diante do presépio, nós colhemos muitas lições de humildade, de solidariedade, de compromisso com a vida. Quero desejar a cada um de vocês um Natal bem feliz e abençoado. Que Cristo Jesus ilumine nossos passos neste ano de 2019 que vamos iniciar. Isso nos basta para ter uma vida mais feliz, uma vida mais promissora. O testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Noite feliz, noite feliz. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal, não se inscreva no canal. E aí Até a próxima.